Quando eu trabalhei em uma empresa, o filho de um diretor financeiro dessa mesma empresa veio morar em São Paulo e foi estudar na Fundação Getúlio Vargas, na FGB. E aí ele terminou o curso de administração, chegou pro pai e falou pai, quero trabalhar na sua empresa. O pai falou, filho, você estudou na FGB, é muito bacana, mas você ainda não tá pronto. Faça uma pós-graduação, faça uma especialização aí na GBA. Aí ele fez, após, terminou todo feliz e pai, quero trabalhar na sua empresa. O pai falou, filho, você ainda não, você já estudou na FGB, fez a pós-graduação que o pai pediu, mas você não tem experiência de mercado. Procure um lugar pra você se colocar. Aí ele virou consultor da Arturanda e sim, na época da Arturanda e sim, foi trabalhar na Arturanda e sim, depois de um tempo que ele estava trabalhando, ele foi pro pai e falou, pai, já fiz a graduação, já fiz a pós, já terminei, estou agora trabalhando numa empresa a seu pedido, e eu gostaria de trabalhar na sua empresa. O pai falou assim, olha, você me permite uma coisa, eu acho que você deveria ter uma experiência também lá fora. escolha o país e a gente escolhe a melhor universidade. Ele foi estudar na Itália, na Universidade de Bocconi. Aí ele voltou pro Brasil todo feliz, pai, agora já fiz as graduações, já estou experiente no mercado, fiz o mestrado, posso trabalhar na sua empresa? Aí filho, mas você só tem experiência num negócio? Que tal você trabalhar em mais uma empresa pra gente perceber como é que vai ser o seu desempenho em outro negócio? Aí ele já tinha feito todo esse esforço, já tinha feito o mestrado lá fora, ele chegou pro pai e falou, pai, acontece o seguinte, tem uma empresa que está me chamando pra entrevista, essa empresa acabou de adquirir uma cervejaria lá na Argentina, e eu queria saber o que o senhor acha disso, pai, falou assim, agora você pode vir trabalhar no nosso negócio. Filho de peixe, peixinho é, se realmente a pessoa mostrar, e essa pessoa mostrou, simples assim do paneado. Um grande abraço a todos.